Essa aí é a tropa dos fluxo, sucesso com a mulherada E aí, DidiB Ka-13? Mais um, mais um, mais um, mais mais, mais um bandão num bom lado Ela senta por cima gostoso, na sequência do cê te trepa Ela senta por cima gostoso, na sequência do cê te trepa Ela senta com muita força, que mina capulosa gosta de ver o pau entrar Ela senta por cima gostoso, na sequência do cê te trepa Ela senta por cima gostoso, na sequência do cê te trepa Ela senta por cima gostoso, na sequência do cê te trepa Ela senta por cima gostoso, na sequência do cê te trepa Ela senta por cima gostoso, na sequência do cê te trepa Joga jota, joga o cu em cima do meu piru Vai sentando em cima, sentando em cima, sentando em cima do piru Vai sentando em cima, sentando em cima do piru Vai sentando em cima, sentando em cima, sentando em cima do piru Vai sentando em cima, sentando em cima do piru É poque poque na pepeca da piranha zafadona Ela dá chá de xereca pra poder ficar loucona Quer whisky? Toma que é balinha Então toma, depois nóis te pega firme no barraco Quer lança? Toma que é maconha Então toma, depois nóis pratica um filme Tu sentando na piroca Quer lança? Toma que é maconha Então toma, depois nóis te pega firme no barraco Essa é a tropa dos flux Tchau 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 Tchau